Davi News, este blogger é problema na neta Che, joga a luz Aperta com responsabilidade, papoite Vamos entrar na muba desse bimpo Esse é nosso benga, trinquei, trinquei É o David Obama, o duplificador da rimologia A.k.a. o 2020 cantar A luta continua A luta continua A luta continua A luta continua É mamas longueiras É todos os pedreiros Com a benita que cista É os motoqueiros A luta continua A luta continua A luta continua A luta continua Mande a nossa história no Falangola Mande a nossa história no Falangola Alguém conta tudo no salu Dois semanas sem comer Todos os dias pra nós é jejum E o mais difícil na capital É viver a vida sem capital Nos façam só viver-se bem E cantar a felicidade Por as nossas cordas vocais Se eu se bater já batia Eu tenho preguiça de ser famoso Já sou melhor O Kudurista da Angola A luta continua A luta continua A luta continua A luta continua É mamas longueiras É todos os pedreiros Com a benita que cista É os motoqueiros Que eu juro mesmo A luta continua 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 David Obama De ler o King Minhas lutas teóricas Em prática Sangrei na tinta vermelha No deambular psicológico Atrás do progresso da velha Mas a sarapanta Tu fico do tipo Que o tipo não entende Que a pera é a mesma maré Se não chotamos as paleia O peixe Ninguém vai comer Fuck Um gajão não tem nada E me pinas mais do nada Podes morrer Tu não vales nada E não és digno Deve ver Tudo que eu mais quero Que entendas É que Tu és o povo E o governo É o povo Quem dirige Nos dá o direito Pra que possamos Cumprir o dever Valeu mais Ou conseguiste entender Obama Eu acho que o povo Entendeu agora Yo Jesus Não fecha Abre E aí E aí Viajo Cambulho em Covilhã, Algarro e Toscano em Cascais Flávio Amarelo, Rodica Venecio, Kangati Sobido Boutique, e o meu número um Vocês conhecem, esse aqui é o craque do da Obrigado aos que não acreditavam Gavi News, o blogger do Cuiúio Reis Jesus no beat